Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Hobbs, sou de manada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal Hoje estamos continuando aqui mais um vídeo de Valheim E hoje vamos tentar mostrar para vocês como matar as caveirinhas Então aqui dentro dessa tumba aqui, dessa caverna Se você vem aqui no mapa, eu estou marcando já todos os pontinhos Onde tem cobre, onde tem caverna, quando eu fiz minha casa, então é bom você marcar tudo isso aqui Tem algumas cavernas, no começo aqui, não vale a pena entrar, porque aqui tem troll A gente vai entrar só nessas que tem caveira, eu acho que é essa daqui Elas são mais baixinhas a entrada, tá? O que você vai fazer, gente? A primeira coisa que você vai fazer é caverna Vai estar escuro, tá? No seu inventário, você tem que fazer uma tocha Aqui, eu vou produzir uma tocha aqui Vou ter mais que uma Uma tá bom Uma tá aqui, ó Produzir a tocha, certo? O que você vai fazer? Olha só, eu tenho um, meu escudo, dois é minha lança Três é o meu arco e o quatro no número, tá vendo? É o meu tacape Eu vou tirar o um, tirei a arma Tirei o escudo, tá vendo? Opa, pera aí Usei o dois, tirei a arma Apertei um de novo, tirei o escudo O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou jogar o meu fogo aqui no seis Certo, ó Vou apertar o seis uma vez Apertei o seis E o quatro de novo, ó Pra quê? Pra que eu tenha armado a minha tocha e o meu machado, tá? Se eu precisar me defender, eu aperto o um Tá? Só que vai estar escuro, beleza? Aí se eu precisar, aperto o seis de novo Beleri, eu vou e aperto o quatro Tá, tem cena nessa roupa, desculpa Eu tenho que tirar o meu escudo Apertando o um e apertar o seis de novo Beleza? Vamos lá entrar É caveira, tá? Lembrando A limitação, gente Se você só comer carne e morango aqui Fambuesa Aqui vai ficar mais ou menos Minha vida vai ficar mais ou menos Eu tô bem embaixo Deixa eu tirar aqui pra vocês Mostrar pra vocês Minha webcam Pra vocês entenderem aqui, ó Rapidinho Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó A minha vida, tá vendo? Tá em oitenta e três, né? De vida Se eu vim aqui comer um cocumelo Olha só Acho que não vai ser da cocumelo Oito Vamos pro cocumelo Sete Tô saciável O que acontece? Se eu comer só uma farmboesa e carne Aqui fica mais ou menos uns quarenta e pouco de vida só, tá? Então a alimentação ao suco Ela acaba elevando esse grau aqui de vitalidade Beleza? Então o que eu percebi Quando eu vim aqui pra comer o morango O cocumelo Já tem Aí ele vai pedir cocumelo Rabo desse pescoço aqui de grelhado Né? Cocumelo Ele fica nessas quatro Nesses quatro alimentos aqui ele fica, tá? Basicamente nesses quatro alimentos ele fica pedindo Pra manter aqui nos cem Beleza? Então vamos lá Matar as caveirinhas E vamos ver o que tem lá dentro, tá? Então o mais fácil que tem aqui É usar Ó, lembrando gente Vou apertar o M aqui Pra vocês verem, ó Vou apertar o S Desculpa Opa, não é É o Tab Tá vendo aqui, ó Esse símbolo aqui, ó Habilidades Ó, eu tô correndo muito, ó Correndo, tô pulando, tá? Então isso aqui Quanto mais eu tô produzindo coisas Mais eu tô ficando mais forte E eu tô Com cento e poucos dias aqui do jogo Não assim, né? Mente aspa, né? Mas eu tô muito forte Porque eu tô conseguindo fazer Primeiro evoluindo o meu personagem Pra depois ir lá e buscar Tá? Lembrando Isso aqui, gente Pra quem comprei o vídeo passado Eu consegui Pegar a pele do Troll Então você precisa desses ossos Pra construir A roupa do Troll, tá? Beleza? Mas dá pra entrar aqui de boa Aqui, ó Opa Tem ele longo aqui Mas vamos lá Vamos entrar aqui E fica esperto com o nome da caverna Ó, câmeras fúnebre, tá? Então a câmera fúnebre Não vai ter o Troll Só com o esqueleto Rapaz, esse é um breço danado aqui, né? Ó, gente, ó Cocumelo amarelo Pega Tá? Tá, vamos lá Onde vai ter aqui, ó Para a manhinha, tá? Não tem que ter pressa nesse jogo Ó, vou abrir a porta Vamos ver Outro cogumelo aqui Vou deixar a porta aberta E vou andando Incidindo o horário Ó, vem uma caveira ali, ó Beleza? Ó, tá pedindo pra eu comer mais Vou comer o... Vou trocar aqui, ó Pra carne Tá vendo, ó Tá pedindo pra eu trocar pra carne Vou comer carne E vou comer cogumelo Tá? É que tem uma barrinha bem aqui do meu lado Tá vendo, ó Tá vendo aqui, ó Pedindo, tá vendo? Fica esperto com isso aqui Beleza? Bem aqui Tá? Vamos lá Ó, já peguei aqui um fragmento Ó, o osso Tá vendo, ó Tá aqui, ó Peguei o osso, ó Tá, ó lá Pra meter os ossos, tá? Vai na manha Porque se é muito inimigo Você dança aqui, né? Vou ir pra cá Ó, vou colocar Ó, vou colocar Ó, duas Três Ai, meu Deus Ferrou Cadê a outra? Outra é uma arqueira Caramba A sorte é que o corpo é do Troll Gente Quando você achar uma caveira Tipo, quando você achar as As cavernas Vai ter os ossinhos lá fora, tá? Então, necessariamente Você não precisa entrar aqui Pra poder pegar os ossos, tá? Ossos, né? Vamos lá Opa, saquei de veneno Um, saquei forte Rapaz, ó Tá pedindo aqui mais Tá vendo, ó Minha vida caiu aqui, ó Tá? Tô querendo trocar de rabo O rabo Vamos lá Colocete Ai Volta aqui Gente, tô com 55 de vida Tô aqui, ó Ó, doendo aqui no meu ombro 55 de vida É esperto aqui, viu? Gente, olha o cocumelo Que minha vida dá, ó Presta atenção Eu vou comer um cocumelo desse, ó Minha vida vai subir muito, ó Ai, cacete Ó, vou comer um cocumelo Presta atenção, ó Minha vida, ó Totalmente saciável Eu troquei pro cocumelo amarelo ali Caramba Aqui, ó É um local aqui, ó Tá vendo, ó Invoca, ó Tá vendo, ó Isso aqui eu não vou destruir Porque isso aqui vai invocar Mais cabelo Cabelo, 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 tá? Ó Se eu disser isso aqui, ó Tá vendo? E elas vão parar de vir Tá vendo, ó Viu que apareceram as cabelinhas lá? Ó Eu vou fazer o seguinte Vou usar o 1 aqui Nossa, não vai ver nada Usar o 4 Pera aí Vou usar o 6 O 6 Ó Ó O que eu tô agora? Tá vendo? Só tô com minha Meio escudo, ó Usar o 4 Ó Vou tirar o 1 Usar o 4 Usar o 6 Cadê? Cadê? Vou usar o 4 Nascente Eu vou tentar Se eu destruir aquilo lá Nunca mais Ela não Ela Aqui vai Summonando Eu vou quebrar Vai Quebrar Senão vai parar de vir Vou guardar Por que eu quebrei? Eu não queria quebrar isso aqui Aqui vai ficar Sumorando caveiras Não para Mas eu vou deixar Depois uma outra caverna Sem destruir isso aqui Pra ficar sumorando Mais inimigos Enquanto eu vou O que eu quero fazer aqui? Presta atenção Olha só o que tem aqui Isso aqui Minério de Surtling Tá vendo? Esse minério Eu vou usar Pra fazer um update Da minha pancada E aqui tem mais alguma coisinha Aqui Olha lá Vou pegar aqui Olha o que eu peguei aqui Outro desse Uma pena E uma flecha de Silex Beleza? Olha Tem mais coisa aqui Tem uma ambara aqui Olha Outro ambara ali Está vendo? Moeda Acho que é Você tem que falar bem espécie Com isso aqui Com tudo O mapa é bem Complicado Aqui Eu estou fazendo sentido Aqui Eu vou pra cá Eu estou fazendo sentido Do horário Boa Peraí Vamos lá É um breu total Isso aqui Vamos lá Tem mais aqui Olha O cacete Ali Tem mais uma caveirinha Aqui Uma caveirinha Se tiver uma caveirinha Tudo beleza Mas vem Entra aqui Pelo menos o machado Eu estou com o machado De cortar madeira Porque vai ser Está mais fácil Para eu ficar vivo Aqui Pegar os cacete No chão Olha Olha lá Restos esqueléticos Peguei também São os ossos Olha lá Lembra Você está ali em uma tumba Opa Tem uma oção de chão Aqui Fobi Você está ali em uma tumba Então não tem muito Dá até Um medinho Vem aqui Vou trocar aqui Vou trocar aqui Vou colocar isso aqui O Opa O 7 O que você estava pedindo aqui Está vendo Estava pedindo cocumelo Para eu comer Estou com 95 Olha a minha vida aqui 90 Está vendo aqui Estou bem atrás Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou atrás de mim Beleza Estou daqui que eu vim Estou fazendo o sentido Do horário Anti-horário Para mais cabelha Assim eu limpo a cabelha toda Não tem porta Aqui Uma outra lá Desculpa Está ficando cansado Mas faz parte do jogo Tem uma porta fechada Aqui Ainda Eu vim Daí Lá Tem uma outra porta Aqui Eu deixo as portas abertas Para ter mais referências Alguma vez Aqui Tem três Derrubei todas Foi Peguei o cocumelo Peguei essa aqui Rubi Tem mais uma coisinha Aqui Isso aqui É complicado Outra porta Outra porta Abriu a porta A gente vai ter caveira Geralmente Rapaz Eu vou Isso aqui É uma Puxa Rapaz Se eu cair aqui Estou errado Eu acho Tem Tem um gomelo ali Eu posso entrar lá? Posso É só uma coisa para escorregar Ah tá É um buraco Rapaz Eu não tinha visto aqui É um outro andar Minha coisa está acabando Minha coisa está acabando Peraí gente Estou fazendo outra tocha Produzir Nova Eu joguei fora Claro Aqui Seis Aí Uma caveirinha aqui embaixo Rapaz Rapaz Esse labirinto Da desgraça Temos aqui Não Não Tocha não Tocha não Não quer perto Não quer perto Quer perto aqui Eu sou rumelo Vai sair Ai cacete Não estou entendendo Aqui Atrás Rapaz Que agonia Essa caverna Rapaz Deixa eu ver Se você achar Aqui Aqui não tem saída Só descer Rapaz Que breu Danado Tá bom subir Vamos subir Aqui E por causa Se perder Aqui Mais um Cocumelo Aqui Opa Estou escorregando Meu Deus Como não sai Essa caverna É uma escadinha Que sobe Aqui Não Não Espera aí Eu subi Ele Aqui Eu subo Por aqui Deixa eu vir Por aqui Tá E vai ter Um caminho Aqui Rapaz É por aqui Que eu vim Pra cá Mas tem uma subidinha Aqui ainda Tá Olha isso Como é difícil De ver Isso aqui Espera aí Deixa eu ir pra cá Que eu vim É isso Nossa senhora Para o cara Se perder Aqui dentro Tá Eu vim dali Passei pra cá Calma gente Não tem desespero Aqui Dá uma agonia Isso aqui Bom Eu vou fechar a porta Da onde eu não preciso Mais entrar Eu já fui E aí Passei 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 O cara se perder aqui dentro é muito fácil, meu deus do céu. Opa, deixa eu comer aqui uma outra coisa aqui, ó. Deixa eu comer carne agora. Vou comer tudo que precisa comer, porque... Gente, vem com alimento pra dentro dessa caverna, viu? Vou sentar numa caverna. Porque você acha pequena? As bichas são grandes, meu. Ela tá pedindo cogumelo agora. Vamos lá, tô comendo cogumelo aqui. Tá, vamos lá. Vou marcar uma trilha de pão, né? Pra saber onde eu saio. Rapaz, bom. Vamos rodar o sentido do horário, né? Igual eu fiz naquela hora lá. Não, pra cá. Eu lembro que aqui, ó... Tá, pera aí. Não, tá, pera aí. Isso aqui, ó. Só tem isso aqui. Beleza. Então, minha saída tá mais ou menos aqui, minha saída. Pra cá, será? É, pra cá. Não, aqui eu vou envolver, então vou fechar aqui. Tá, beleza. Vamos lá sair, bora no sentido horário. Fazer agora. Nossa, já ficou de dia. Ficou um dia inteiro aqui dentro da caverna. Fecha essa porta. Se ele não é... Pra cá não é. Ali, ó. Achei a saída. Ufa. Rapaz. O negócio pra você se perder aqui, gente. Rapaz. Isso aí. Ô, louco, gente. Essa foi a aventura dentro da caverna, hein? Rapaz. Eu falo, gente. Quando você vai entrar na caverna, entra preparado. Que o jogo, assim... O jogo não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. Cadê? Precisa de rabo de bicho aqui, ó. Precisa de rabo aqui, ó. Beleza, gente? Deixa o likezinho aí. Essa foi a nossa aventura dentro de uma caverna aqui no... Valheim. Valheim, né? Valheim. Vou botar pra minha casinha ali aqui. O negócio... Pegou, hein? Olha lá, tô com a minha casa aqui. Não é minha casa... Isso aqui não seria minha casa oficial, né? Quase, quase, quase. Quase a casa do meu buraco. Essa é uma casa... É a segunda, gente. Tem uns cinco casinhas aqui, né? Essa é uma casa de refúgio. Pra descansar. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui o que a gente conseguiu pegar, né? Deixa eu pular aqui. Eu consigo pular. Tô com bastante examina. Ai, eu não tô com examina pra pular isso aqui. Vai, vai. Vamos lá. Voltar da minha casa ali. Eu fiz assim, ó. Minha casa vai pra entrar e tem que pular. Vamos lá. Vamos pular, pula, vamos pular. E aí, vamos com mais calma aqui. Rapaz, o negócio foi tenso ali dentro, hein? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou recuperar os itens. Vem na bancada. Recupera os itens. O que a gente conseguiu aqui? Olha só o que a gente conseguiu lá dentro, gente, ó. Troféu de esqueleto. Show. Consegui cubi. Minério de sutling. E também perola ambar. E também os cogumelos amarelos, tá, gente? Então, isso aqui foi a nossa... E também o interessante fragmento de ossos. Fala, gente? Obrigado pelo... Deixa o like no vídeo aqui. Hoje agora foi tenso essa caverna aqui. Fala, gente? Aboração pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Valeu.